11h57 ainda nesta edição do programa, agora você vai acompanhar imagens daquilo que tem se tornado rotina na zona leste de Manaus. Observe só, o ônibus acaba perdendo o controle e entrando nessa casa aqui. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu já estive lá no Grande Vitória na zona leste de Manaus para noticiar coisa parecida e até agora nada foi feito pelas autoridades de trânsito para diminuir a velocidade ou diminuir o trânsito de veículos pesados nessa ladeira que dá acesso à pista da raquete. Daqui a pouco nós vamos contar em detalhes mais um acidente, mais um veículo que acaba sendo comprometido por conta da ladeira, por conta das dificuldades de trânsito, por conta dos buracos e cujo motorista não consegue controlar e por pouco não se transforma em tragédia. Daqui a pouco você vai acompanhar os detalhes sobre isso. Por enquanto, 11h58, Márcia Lasmar. Quero falar com você que está aí assistindo a gente. Olha só, gente, eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na URIP. Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e é a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora para 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para o Unip e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Olha, ontem à tarde uma família passou por um susto enorme enquanto se preparava para fazer um retorno na Avenida Altaz Mirim, a Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. é que o carro onde essa família estava acabou sendo atingido violentamente por um micro-ônibus que não tinha controle, o motorista não conseguiu controlar o veículo, vinha em alta velocidade e acabou batendo e por pouco vítimas fatais não foram feitas neste grave acidente registrado ontem à tarde lá na Zona Leste. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. O acidente foi por volta das três horas da tarde. O micro-ônibus bateu na traseira deste carro vermelho que atingiu o outro veículo. A marca da frenagem no asfalto passa dos 20 metros, o que indica que o motorista do micro-ônibus pode ter ignorado a sinalização de retorno. No carro havia quatro pessoas. A motorista, Adriele Araújo de Lima, de 31 anos e outros três adolescentes. O filho dela, de 11 anos e dois sobrinhos de 14 e 17 anos, que ficaram presos nas ferragens. Eles foram imobilizados ainda no interior do veículo. Quatro ambulâncias do SAMU e uma viatura do corpo de bombeiros foram usadas no resgate. Este homem, que conduzia um dos carros atingidos na batida, conta o momento do susto. O susto foi horrível. Meu amigo está limpando ali, que estava dentro do carro. Graças a Deus não me jogou do outro lado da pista. Estou aqui para contar a história, mas vamos prestar atenção a vocês, motores de ônibus, principalmente. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro João Lúcio. O trânsito, no sentido bairro centro, ficou congestionado. O motorista do micro-ônibus deve prestar esclarecimentos à polícia no nono distrito integrado no São José. Olha, não é a primeira vez que eu presencie o acidente de trânsito nessa área da Avenida Grande Circular. Não é a primeira vez. O motorista empreende grande velocidade, desrespeita o limite permitido na via, ignora a sinalização e o resultado está aqui para todo mundo ver. Prejuízos materiais e prejuízos psicológicos para esses adolescentes, para a dona deste carro, que foi surpreendida. É de surpresa, é de supetão, meu amigo, que o micro-ônibus avança, bate violentamente na traseira do carro e por pouco mata todo mundo. É uma situação que não pode mais ser ignorada. Observe que se o motorista não consegue respeitar o limite de velocidade permitido para aquela via, tem que ser instalado o redutor de velocidade. Tem que ser instalado, seja corujinha, seja lombada eletrônica, seja a tradicional lombada de alguma maneira, a velocidade deve ser controlada. Existe uma placa que foi ignorada aí, olha. Atenção, condutor. E essa placa não é pequena, não. Retorno de veículos pesados. Deu sorte o motorista do micro-ônibus que ele poderia ter batido numa carreta. Olha só a situação. É muito complicada a atitude que tem os motoristas aqui da capital. Seja com chuva, como a gente mostrou essa semana, ontem, aqui. Os acidentes que têm origem na alta velocidade empreendida pelos condutores durante a chuva. Seja em um dia normal, em que as pessoas estão ali, indo para as suas casas, indo para o trabalho e cujo limite de velocidade é desrespeitado também. Isso precisa acabar. Aí você que está me assistindo pode dizer o seguinte, puxa vida, mas o Amaral está sendo muito infantil no comentário dele, acreditando que isso vai acabar um dia. Eu acredito. A gente tem lei para isso. É só se submeter à lei. Quem não se submete à lei está transgredindo. Quem não se submete à lei de trânsito, ao Código de Trânsito Brasileiro, que é um dos mais completos do mundo, está sujeito a isso, a ser tanto vítima de acidente quanto causador. É o que a gente está acompanhando, lamentavelmente, nessas imagens que deixou aí uma família com prejuízos materiais e muito abalada, Márcia. E, Amaral, a gente está falando aí de um motorista profissional, de uma pessoa que ele foi treinado para isso, sabe uma série de recursos aí para lidar com o nosso trânsito, com o nosso tráfego, com as nossas sinalizações de forma profissional. A gente entende que vocês aí, motoristas de ônibus, que são pessoas que estão no nosso trânsito todos os dias, enfrentando engarrafamento, que às vezes tira a paciência dos condutores que são aí, que somos nós, meros condutores para chegar no trabalho e tudo, e que sabem que tem horário. Mas não adianta seguir o nosso trânsito dessa forma. Mais uma vez a gente diz aqui, o nosso trânsito, o trânsito da cidade, o trânsito do Estado, o trânsito do Brasil, não é uma competição. Nós estamos ali para chegar a um destino, para poder chegar sã e salvo e obedecer as leis de trânsito não é uma possibilidade, é um dever. A pessoa precisa obedecer as leis de trânsito para poder garantir que todo mundo trafegue nela, trafegue no nosso trânsito com segurança. Olha só o que podia ter acontecido, olha só, são quatro pessoas aí que saíram feridas, graças a Deus passam bem, todas saíram vivas de dentro desse carro, mas podia ter acontecido pior. E estamos falando de um motorista profissional, de uma pessoa que vive disso e que mais do que qualquer uma pessoa deveria trazer segurança e garantir a sua trafegabilidade com segurança para si, para os seus passageiros e para as outras pessoas que estão no trânsito. Amaral. Nós vamos continuar falando de trânsito, só que dessa vez nós vamos voltar a um local onde nós já estivemos antes para noticiar, lamentavelmente, acidentes envolvendo veículos de grande porte. Dessa vez foi um ônibus. A Tatiana Sobreira esteve mais cedo lá na pista da Raquete, no Grande Vitória, zona leste de Manaus, para trazer as informações para a gente agora, aqui na tela do programa da comunidade. Tatiana. Olá, Amaral. Olá, Márcia. Sim, às 6h30 da manhã, as pessoas aqui da Rua W, uma rua no Santo Inês, que liga ao Grande Vitória, zona leste de Manaus, acordaram assustadas. Um ônibus que vai para o T4, da linha 064 do Grupo Global, estava trafegando aqui. E, comumente, aqui nesse ponto, é conhecido como um ponto de acidente. Não somente neste trecho onde ocorreu o acidente do ônibus, que trafegava com 20 pessoas dentro, mais ou menos, também já aconteceu vários acidentes. Mas a gente já vai conversar com o responsável pela empresa, que fala quais foram as medidas que serão tomadas. O acidente tomou de susto todo mundo que estava aqui, não é isso, Gerencio? Sem dúvida, né? E nos preocupa, porque nós não queremos deixar, importa se alguma população sem transporte, e inúmeras linhas que nós temos nessa época da chuva, nós temos dificuldades, com possibilidades até de acidente, como o caso desse, onde, felizmente, não tivemos nenhuma vítima fatal. Mas vamos tomar providência para que, em outras linhas, nós temos buracos, talvez até maiores que esse, que coloquem em risco a população. Vamos ver se o pessoal da Secretaria de Obras nos ajudem nesse momento, para que a população não seja prejudicada. É, Amaral e Márcia, e nesse momento, obrigada, Gerente. Nós vamos falar também com a Prefeitura, que já está do outro lado aqui, e já está preparando toda uma estrutura, já está com o trator. A gente vai tentar conversar com o Distrito de Obras daqui da região. E depois a gente vai falar com as pessoas que foram prejudicadas. Aqui estão os curiosos, segundo o relato das próprias pessoas que estavam dentro do ônibus, aqui no local, um motoqueiro sofreu lesões no corpo, perdeu alguns dentes, já foi encaminhado ao Platão Araújo, e as outras pessoas que estavam dentro do ônibus, não aconteceu nada. A Prefeitura já está tomando providência, já está com uma equipe aqui no local, né? Isso o senhor é responsável pelo Distrito de Obras daqui, né? Não pelo Distrito de Obras, mas pelo Departamento de Manutenção. Primeiramente, bom dia. Tão logo nós fomos cientificados desse acidente, nós já deslocamos as equipes para o local, já temos dois distritos trabalhando aqui na área, e chamamos o Manaus Trânsito para que ele pudesse fazer o desvio do trânsito. Então, a perícia já foi chamada, então a perícia que vai dizer qual foi o real motivo do acidente. Não dá para se afirmar que tenha sido somente um buraco na rua. E como a gente tem muito buraco ainda na cidade de Manaus, a gente aos poucos está fazendo o serviço de manutenção das vias, só que nós temos 14 mil ruas, e infelizmente não dá para a gente tapar todos os buracos de todas as ruas em um único dia. E a gente já está, desde o início do ano, fazendo essa ação de tapa-buraco. O volume de chuva tem aumentado, isso daí significa que vai ficar mais perigoso. Pois é, isso dificulta o nosso trabalho, porque essa rua aqui, ela não tem a drenagem profunda, que são aqueles tubos aqui embaixo, né? Então, a gente já determinou ao Distrito da área que ele comece até o final dessa semana a drenagem, porque mesmo com a chuva, uma drenagem bem feita minimiza esses problemas de buraco. Agora vai ser feito o que só para minimizar isso daqui? É, você pode ver que a rua tem buraco nas duas laterais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, como tem um fluxo, um tráfego intenso de ônibus, de caminhões, de veículos leves, então a gente vai agora fazer um serviço para minimizar esses buracos. Então, logo, ele conclua esse serviço, vai iniciar uma drenagem até sexta-feira, já determinei ao mostrar o fato que liberassem o material, e ele vai começar já a fazer a drenagem, porque a drenagem nunca foi feita nessa área. Manaus é uma cidade que tem 30% só de cobertura da rede de drenagem, e quando não se tem drenagem, a água, ela impossa no meio da pista, e com fluxo intenso, acaba gerando esses buracos. Muito obrigada. Mas a gente, também a gente vai falar agora com o proprietário, tentar falar com o proprietário da casa. Vamos lá? Difícil passar aqui. O ônibus ficou com a estrutura totalmente destruída aqui na frente. A gente percebe que quem estava aqui em casa deve ter tomado um susto, né? Seu Luiz é pai do proprietário da casa. Sou pai do proprietário da casa. Seu filho estava onde? Meu filho está em Quaria, ele é militar. Ele já está fazendo um ano que foi transferido para a Quaria. Perdeu o carro, o carro dele está muito danificado, e eu não sei o que vai acontecer, que benefício vão fazer. Isso aí é... não sei o que vai acontecer. As autoridades já estão aqui, a Polícia Civil já está com a perícia, a Global já se colocou à disposição das pessoas que estavam dentro do ônibus e também do proprietário da residência. Advogados estão no local e a Prefeitura está fazendo a verificação do que será feito aqui na rua, como nós ouvimos na reportagem. Eu deixo vocês diretamente aí dos estúdios. Amaral e Márcia, retorno com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira. São informações muito importantes que vêm da zona leste da capital. Quero ver quantos acidentes mais nós teremos que mostrar aqui para que as autoridades de trânsito tomem uma atitude em relação a esse tráfego intenso de veículos pesados nessa área. É uma ladeira, meu amigo. A Avenida W é uma ladeira. Agora o acidente foi do outro lado. Mas já teve acidente do lado de lá, onde fica uma escola de tempo integral e o micro-ônibus entrou, o muro adentro. Agora, do outro lado, a gente já noticiou aqui um guindaste de 15 toneladas desgovernado, que desceu essa ladeira, destruiu completamente uma casa e parcialmente uma outra, onde havia também um comércio. Ou seja, são diversos prejuízos que são contabilizados aqui. Os buracos também acabam, de alguma maneira, colaborando, porque passam por aqui veículos pesadíssimos. O ônibus é leve. O ônibus é ditinho, perto das carretas que descem essa ladeira, completamente carregadas. Fico me perguntando, até quando vamos noticiar esse tipo de cena? Ali na área da pista da Raquete. Você que está me assistindo aí no Grande Vitória, sabe muito bem do que eu estou falando. Você que mora nas proximidades dessa área aqui da Avenida W, também sabe o quanto é difícil conviver com esse trânsito de veículos pesados em vias que não são preparadas para isso. O que precisa acontecer é aquilo que eu já comentei agora há pouco. No outro acidente, ou você prepara a via para receber o tipo de veículo com a sinalização, com o redutor de velocidade, ou você elimina esse tipo de trânsito do local. São duas opções que a gente dá hoje para o Manaus Trans, que precisa tomar uma atitude antes que uma desgraça aconteça. Porque por pouco, mais uma vez, está aqui. Hoje é prejuízo material. Das últimas vezes que nós mostramos, foram prejuízos materiais. E eu espero que continue assim. Aliás, eu não quero isso. Eu quero que o problema seja resolvido de uma vez por todas. Não adianta só tapar buraco. Não adianta só maquiar. Maquiar, né? Um motociclista acabou sendo atingido também. Por sorte, perdeu alguns dentes. Por sorte. Mas está aí uma lesão corporal. Está aí, foi lesionado. Está aí em um posto de saúde ali da Zona Leste da capital, em uma unidade de saúde, recebendo atendimento médico. Olha, é brincadeira o quanto essa área é perigosa. Vocês não fazem ideia. Quem está me assistindo que está na Zona Sul, ou que está na Zona Oeste de Manaus, não imagina. Quem nunca passou por aqui, não imagina. Mas olha, aqui dá para ter uma dimensão. Segura essa imagem aí. Aqui dá para ter uma dimensão do desnível dessa ladeira. Meu amigo, é uma ladeira. É muito parecida com a ladeira do cachorro sentado. O cachorro não consegue descer em pé de jeito nenhum de tão inclinada. É inclinada e por ela passam veículos pesados, devido à proximidade com o Distrito Industrial. E a ligação que essa Avenida W tem com a Zona Norte de Manaus, que é a área de expansão do Distrito. Então, não tem como você evitar, a menos que você prepare essa via para o trânsito de veículos pesados. E é isso que a gente espera que aconteça nos próximos dias. Meio-dia, 13 minutos. Márcia Lasmar. São 12 horas e 13 minutinhos, Amaral Augusto. Amaral olha para a câmera e diz, espera o comando, né, Amaral? E olha só, olha, para com isso. A gente vai voltar para a Praça 14, onde a Vitória Régia está lá com a Tatiana Sobreira, o nosso Aedes aegypti, nosso musquitinho. Fala, fala que até mensagem já me mandaram, meu Deus do céu. De 13 minutos, vem comigo aqui, porque eu quero... Essa eu queria que o Gesiel soltasse aquele... Aquela trilha especial, Tatiana Sobreira, quando a gente fala... Sai da minha frente, Márcia, deixa eu enxergar aqui a Tatiana Sobreira. Olha ali. Ô, Tatiana, estão dizendo aqui que hoje você veio homenageando com o seu look os Irmãos Metralha. Vê se pode um negócio desse. Fui eu não, hein? Fui eu não, hein? Do Tio Patinhas. Não, eu falei que você estava parecendo... Eu falei que você estava parecendo o Aedes aegypti. Brincadeira, Tatiana está muito bem vestida, está na tendência da moda. Tatiana Sobreira está na tendência, viu? Isso é verdade. Mas a Márcia Lasmar aí confundiu o nome das escolas de samba, mas está perdoada aqui pelo pessoal, viu, Márcia? Pega! Olha, estou perdoada, porque vim de verde e rosa aqui, hein? Minha vida disse assim, ela podia ter falado de qualquer um, mas eu pareci... Vamos embora! Mas vamos fazer o seguinte, vem cá, Massinha. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos dar mais dimensão a isso, não é? Vamos falar do aniversário de 129 anos da Praça 14, Tatiana. Vamos embora! Isso é verdade, conhecido como o bairro da Jaqueira, né? O grande bairro daqui da Praça 14. Eu estou na Emílio Moreira. Aqui a gente percebe que toda a estrutura que está sendo preparada já tem várias barracas montadas. Um outro palco vai ser instalado do lado de lá, porque do outro lado também será o palco principal, onde a escola de samba começa, não tem hora para parar, porque o aniversário de fato é amanhã. Não esqueça, se você vem mais tarde para cá, você tem que chegar e falar também com ele, que é o diretor de eventos, grande Rivaldo, que já está há cinco anos trabalhando ininterruptamente com a Vitória Régia. Hoje, o que vocês estão preparando de atração, Rivaldo? Sem dúvida nenhuma, o bairro mais tradicional de Manaus, a Praça 14, prepara para a sua comunidade e para Manaus todo uma super festa, uma super produção com várias atrações. Vamos ter frutos do pagode, a bateria da Verde Rosa, banda aqui, enchiado da chinela. Olha, é pagode, é forró, é samba. Mano, não tem hora para parar. Não tem hora para parar. Então, vamos embora lá com o pessoal? A gente vai falar aqui com o pessoal sobre a estrutura. Além de fantasias, vai ter desfile de fantasias também, né? Nós vamos ter Mulata, vamos ter Passista, Merti Sala e Porta Bandeira, vamos ter Baiana, vamos ter toda a família Verde Rosa junto. A diretoria, nesse momento, só faz dizer assim, obrigado, Praça 14 de Janeiro e você, Manaus. Seja bem-vindo, porque é o aniversário do bairro mais tradicional de Manaus, a Praça 14 de Janeiro. Justamente, daqui dessa zona, que é a zona centro-sul, sai também toda a dinastia de escolas de samba que surgiram aqui na cidade de Manaus. Daqui desse bairro, que é conhecido como o segundo maior quilombo do Brasil, aqui nasce também a revolução que coloca o primeiro governador negro, que vinha do Maranhão, que é Eduardo Ribeiro, devido a esta revolução, é que nasce a estrutura do bairro. Rodrigo, que eu encontrei uma pessoa que faz aniversário na mesma data que eu, no mesmo ano que eu, no mesmo dia que eu, ele, segundo o Rivaldo, é o príncipe e eu sou a princesa. Príncipe, você é o levantador de toadas também, você é o levantador, a grande voz, como é que fala no samba? Eu não cometei que... Intérprete oficial da Vitória Reina. Intérprete oficial. Amaral e Márcia, o cara faz aniversário no mesmo dia que eu. Nascemos no mesmo bairro, né? E no mesmo bairro. Sim. Somos aqui da Praça 14. Somos da Praça 14. Na realidade, quem não nasceu na Praça 14 é uma pessoa infeliz, né? E essa cara? Me disseram, somos os irmãos metralhas, eu encontrei meu parceiro. Como é que a gente vai encerrar, então? Vamos convidar de novo o Rodrigo hoje, a partir de que horas? Até que horas vai ficar a festa? Hoje, a partir das 20 horas, a gente começa a movimentação no bairro, com várias bandas, dois palcos para toda a comunidade do samba, né? E o apogeu da festa acontece meia-noite. Meia-noite, a grande queima de fogos do aniversário da Praça 14, que vai ter a presença... Da grande mãe. Da grande mãe do samba. E eu queria, inclusive, aproveitar e mandar um recado para a nossa amiga Marcia Lasmar. Marcinha, hoje é o aniversário da razão do Carnaval de Manaus que está acontecendo hoje em dia. Hoje é o aniversário da mãe do samba do Carnaval de Manaus. Hoje é o aniversário do berço do samba da Praça 14 de Janeiro. Então, como eu sempre falo, venho aqui para a comunidade e eu sempre bato o pé. Mas a gente vai bater no samba, porque se a comunidade chamou, o agar, samba chegou. Volto com vocês daí e a gente encerra assim. Samba, 18 horas. Amanhã não para. Praça 14, parabéns. Tchau, até amanhã. Obrigado, Tatiana Sobreiro. Olha o som aí da Vitória Regia, trazendo muita animação e muito samba para você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos manter esse samba aí e fazer um rápido intervalo Sobre o Som Gesiel. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Saia da frente que vai levantar poeira, Vitória Regia não é brincadeira. Saia da frente que vai levantar poeira e a nossa, a nossa bateria é tradição. Bate no forte, conduzendo os corações, embora a gente. Bate, bate, forte, batuqueiro, o samba na 14 é de janeiro. A janeiro eu falei. Bate, 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 batiqueiro, o samba na 14 é de janeiro. A janeiro nem verde, nem verde, nem rosa. Nem lá, nem, ou nem lá, nem cá. Sou verde e esperança, sou rosa de criança. Eu sou a Vitória Regia a brilhar. Ele é a brilhar.